Por ser barato e rápido, o mototaxi acaba sendo a melhor opção de transporte para muita gente. Hoje, em Linhares, existem 15 pontos de mototaxi e 140 profissionais trabalhando na área. Esses dados foram obtidos através do levantamento feito pelo setor de transportes públicos daqui do município, sendo que esse é o primeiro passo para a legalização do serviço. Uma reivindicação antiga da categoria. Fiquei muito feliz porque essa notícia, a gente vem lutando há muito tempo para chegar a essa regulamentação. Então, recebeu muito bem a notícia para poder a gente se adequar às leis de trânsito. Por ter sido até então uma profissão clandestina, vamos falar assim, agora sendo regulamentada e reconhecida, nós começamos o levantamento em todo o município. A parte de terça-feira que vem temos uma reunião com as lideranças de cada mototaxi, onde será apresentada toda a legislação, os seus direitos, os deveres, vão tirar as dúvidas também. E aí sim, a gente inicia o processo na outra semana de recadastramento. Dos 78 municípios do Espírito Santo, Linhares está entre as seis cidades que apresentaram o plano de mobilidade urbana para o Ministério das Cidades. No entanto, a regulamentação dos mototaxistas daqui do município tem o objetivo de atender a esse plano de mobilidade urbana nacional. E essa regulamentação vai gerar mais segurança para quem utiliza o serviço e também melhores condições de trabalho para os mototaxistas. Tem o serviço, a gente trabalha certo, aí tem outra pessoa que passa para o mototaxi, aí o que está fazendo? Está sujando o nome do mototaxista, né? Que aí, estando regularizado, a gente vai ficar com bem mais segurança para o passageiro e para nós também que adequeira a categoria de mototaxista. Todos serão cadastrados na prefeitura, né? Com número de licenças, as licenças são pessoais, intransferíveis. Ou seja, serão cidadãos prestadores do serviço público de transporte individual. Os mototaxistas terão de se adaptar às novas regras. Duas delas são o uso de coletes com faixas reflexivas e a mudança das placas. Todas elas serão da cor vermelha, específica para veículos de transporte remunerado.